Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Caralho, velho, vou ignorar, né? Chamei sozinho, mano. Pudas. Vou mudar a compatibilidade de tamanho leve. O Windows 10 é editado, mano. Se eu mudar, o jogo vai ficar travando essas porras aí, mano. Salve, Fernandê. O caralho já pisou tudo, mano. Caralho, velho, meu jogo... Porra, parece que o boneco está lento, cara. Na moral, está muito estranho. Ah, Suzy não é um anticranada. O que é que eu faria pis merda? O cara é anti-granada também, igual a rota. Mas aí, tiozão, pis aí não. Agora o fogão. Bom, bom. 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 E aí, meu jogo não para de travar, velho. Porra, é essa? Você contra ou não é a mesma coisa de nada? Caralho, por que é que você vem aqui só pra fazer isso, cara? Você não vai rushar, mano? Caralho, por que é que você vem aqui só pra fazer isso? É verdade. É verdade. É verdade. E ela vai cair essa panca? Isso aí vai? Qual é a outra ter no tempo passado, esse panca? Acho que ele nem anda. Mas que ele nem anda. Mestre, já? É, agora estou. Se está rodando um. É o mestre? Aí, porra, se está caindo no mestre... Vai que obrigado. O que é a ação? Deve estar minha coisa aí. Segura essa granada. Mano, mas meu time nunca segura nada, cara. Por que pariu, velho? Vai se foder, mano. O outro está aqui na rampa e não faz costa logo, não. Está dando o cu. O time não mata, cara. Caralho. Esse cara consegue... Perdendo um corredor gigante. É só andar reto, cara. Consegue matar um. Não. O que é esses caravão? Meu Deus. Não vai por aí então, seus mongol. Caralho, cara. Tu não foi no A, seu filho do... Caralho, mano. Eu vou xingar um aqui ainda, cara. O cara fez eu perder a porra do meu respawn. Vindo para a porra do A. E está no B comigo. Tem que se foder muito mesmo. O cara desse aqui não merece ter ela, não. Segura essa grana. Caralho, faz essa merda aí, vai. Defu... Deus do céu. Não adianta querer ficar bom e não jogar um derrubante. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Então, ao invés de você ter comprado a Tieté, comprava um processador. Foi aprovado pela Z8. Gente, pelo lá só foi meme, mano. Pelo amor de Deus, a Z8 nunca vai fazer parceria comigo, não. Vocês não entendem que a Z8 tem um modelinho próprio para fazer parceria, cara. É nego que não xinga. É nego mongol que fala tropinha deixa o like. Que fica babando o ovo. Que fala que é a melhor empresa. Esses caras aí que eles querem, mano. Não querem realismo igual eu. Esses caras aqui são os noia que fingem ser o que não é, mano. O que faz parceria comigo? Eu nunca, eu não entendo. Okay. Fope aqui. Até a próxima. Beleza, dá bom ficar lá agora Os caras mudam pra assistir live agora A plataforma é essa que vai dar Bumper Pump Shot Parece sentido ter live então, porque daí não teria interação O que tu usa pra armar e desarmar C4 rápido? Puta que pariu mano Kits C4 mano, eu uso kits C4 Pô tipo assim mano, é 4x1 Ele não vai plantar não? Pera que corta o vídeo, não reparei Pô mano, é só olhar o tempo do round Pera mano, os vídeos são cortados pra caralho Eu corto o vídeo mano, até quando eu tô cravado de alfa Se eu ficar tipo muito tempo cravado de alfa Tem corte no vídeo, pode ter certeza Se você ver que tipo, eu botei a mira assim ó E do nada já brotou um cara É porque tem corte no vídeo Meu vídeo todo é cortado Pra quê? Pra ficar... Como que fala? É... Esqueci o nome Mas enfim, é pra ficar dinâmico mano Tiozinho fica dinâmico pra vocês assistirem, entendeu? Caralho, é o filho da puta! Caralho, ele não fez isso não mano, assim eu morro Eu xingo a tia dele O cara tá de sacanagem mano Desativamos a bomba Fumaça! Lançada! Segure essa granada! Bomba de fumaça! Meu Deus do céu viu Taca a mãe também aí pô Taca a mamãe aí Estaca tudo pra nem ruxar, seu filho do céu Ai fudeu mano E você iludindo mais o comentário Passei a madruga toda pesquisando macro Pra descontar C4 Caralho, macro pra defusar Essa é a nova hein Macro pra defusar, velho Cês tão indo longe demais, cara Mano, se os caras não ruxam Os caras vieram o B e viraram o A Não é possível Ah vai, você não tem nem mira pra trocar tiro aí, velho Caralho O Batman já tá fudido já, cara Que isso nigga, vai fazer o Pix mesmo? Só aceita o Pix de 100 Passão mínima Sem ra... Travamos ele Caralho, cara Vai ser uma hora que eu chupo Olha o cara nem na porta Ai, tá plantando sozinho Onde é que meu chupo tá, cara? Que loucura É fake, mano Fake 3, 2... Por exemplo Tô cravado aqui, tá ligado? Aí tipo, eu dou o maior cortão no vídeo Se aparece alguém ali, mano Acabou? Assim que funciona o meu vídeo Ah... Olha o timing, cara É nítido vocês verem o bagulho, cara Tipo, vocês prestarem atenção no round 6 é que tem corte no vídeo, cara Não precisa ser especialista em edição não, velho Dá pra ver qual corta meus vídeos, mano Isso é isso que é louco mesmo Aí do nada Pô, como é que defusa rápido? Como é que planta rápido? Pô, WTF? Eu botei até um item, cartucheira Que eu achei na loja pra C4 Achei que era aquele... Ah, nem fudendo, cara Eles tão gastando zp, cara É tipo assim, mano O meu time Sério, não dá, cara Não dá Como é que os caras fazem 3 kills em 7 rounds? 7 rounds Se passaram Os caras fizeram 3 kills cada um Os caras já perderam o C4, tá, velho Eu desisto Eu não vou ganhar as partidas não Olha que caralho Não condições, meu irmão Não condições Vocês voltou fundo bem Não, não, pô Eu botei pra casa da sua mãe Vou plantar essa merda aqui por telepatia, meu irmão Tu acha que roda Fortnite no seu PC? Mano, que porra de tele é essa, cara? Eu vou ficar louco, Fortnite Que que cê faz? Pra saber se roda Fortnite Tu vai botar no Google Especificações Fortnite Aí vai aparecer a config mínima E a config recomendada Se eu ver o config bater lá É porque roda Aí se não bater É porque roda Mas vai rodar com FPS Tipo, baixo Simples, rápido e fácil, mané Não precisa nem baixar o jogo pra saber E assim você descobre se o meu PC roda Fortnite Porque eu não vou baixar aqui na live pra ver isso Ah, mano, onde é que esse cara tá morrendo, cara? Vai tomando um f... 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 Vamos aí Caralho, eu vi bicho Oi, Ian Hello, Job No pãozinho Ah, mano, tá precisando Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba E aí, cara? Tu sabe que eu tô a, demônio pode porra os caras lá já perderam já o ritmo de game então o que eu faço aqui ó entrar no corpo deles e a amarela tu não veio aqui não né você não veio não você é um azarento moleque aí onde é que ele fica chum vai queimar teu tio E aí